Porque tem essa coisa da banalização da música mesmo, tipo assim... Pô, o pessoal tá escutando música o tempo todo, tem até música que fala que não consegue dirigir um carro sem escutar uma música, que acaba sendo aquela coisa mais de plano de fundo, sabe? As pessoas só encostam ali, dá um certo conforto, e isso subvaloriza um pouco a música, porque a música pode te levar pra vários lugares. E a gente quer explorar essa coisa um pouco mais profundamente mesmo. É, a gente sabe que a gente restringe, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que gosta dessas coisas, mas é a nossa relação com a música. É o que vocês realmente querem fazer, né? Sim. Eu não sei se desvalorizo, mas eu sinto assim, que nem você tem pinturas que são funcionais, né? Tipo num restaurante, assim, não é pra ser admirado, é pra dar uma elegância pro ambiente, você tem música que é assim também. Sim. E tem arte que é arte, que é assim, é pra você parar e observar, sabe? Eu sei que vocês lembram. Eu sei que vocês temosanı, e tem conceito que é assim, tem arte quinharia ou não. Eu sei que todas as redes sociais tem o nosso livro que, há ido até aí. Legenda Adriana Zanotto